Ana Maria Braga coloca Davi do BBB contra a parede. Olha, eu vou contar aqui pra vocês o que está no site noticiandatv.org.br redação deles próprio mas se você ainda não está inscrito no canal você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Ana Maria Braga perguntou a Davi Brito se ele e sua mulher a Manny Rego já haviam tido a primeira noite juntos após o BBB 24. O vencedor da temporada ainda não conseguiu encontrar a vendedora de lanches que está em São Paulo para cumprir uma agenda de entrevista da Globo. Davi está no Rio de Janeiro onde o reality show é gravado. No Mais Você desta quarta-feira 17, a apresentadora brincou com o milionário sobre sua intimidade. Você tinha dito que quando saísse ia encontrar sua esposa. Já se encontraram? Pois é, você falou que ia ser uma noite daquela, mas não deu tempo, afirmou ela. Ainda não, tem que ter calma. Calabrizo está atacado. Três meses sem ver a minha nega. Tenham que respirar um pouquinho, porque o negócio vai ser sério. É hoje que o pau quebra. Disparou o campeão do BBB 24. Davi Brito revelou Ana Maria Braga que eles não são casados oficialmente, mas estão juntos há um ano e seis meses. Estamos nos conhecendo. É um tempo de namoro, essa fase do conhecimento. Beijinhos, tomar sorvete na praia e ver. Despistou. Está querendo me enrolar nessa hora da manhã? O que é isso, menino? Você e ela já tem idade para namorar de verdade, não? Insistiu a comunicadora. É que eu vou ficar, é que eu não vou direto ao assunto. Sincerão, foi lá no BBB, já acabou. Fim de jogo, brincou o motorista de aplicativo. Ana Maria colocou Manny Rego para falar ao vivo com o companheiro. Demorou para falar comigo, hein? Você deu sorte. Venha me ver. Dá meu beijinho. Foram três meses sem mim. Tem que ser forte, falou ele. Estava chorando até agora, muito emocionada, Ana. Resumiu Manny. Davi contou que a vendedora estava com medo da traição no reality. Manny ficou com medo. achou que eu ia trair ela, mas isso não tem nada a ver. Tanto que fiz amizade com Isabela Nogueira, que é linda e simpática, tem um coração gigante. Amizade é tudo. Quando envolve respeito, é sobrenatural. Concluiu ele. E aí? Já se fala bem ao contrário do que está sendo dito aí. Deixe o seu comentário. Deixe o seu comentário.